Fala galerinha do canal Gláubio Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo das Megas Produções Chama! Vou pendurar a câmera aí fora, tô gravando aqui que tá tudo essa montueira de escavadeira aqui também pertinho Só tô fazendo um cortezinho aqui Pra melhoria das estradas dos nossos amigos do caminhão E vocês já sabem o que fazer, deixar aquele like maroto pra nós E tudo bom! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.